E aí tio Chico, bom? Bom! Pergunta uma coisa pro senhor Felipão! De quanto em quanto tempo, ou de quantos em quantos km, o senhor acha que é válido? Que é necessário fazer uma revisão em uma moto aí de uso no dia a dia? Minha moto é uma Crosser, que eu comprei aí até vendo os seus vídeos, sua indicação Ela tá com 18 mil km e ela fez a revisão dos 10 mil na concessionária Yamaha Só que pelas minhas pesquisas, pela minha renda lá na Yamaha, pelo que eu observei Revisão em concessionária, geralmente não é feita tão nos detalhes quanto uma revisão Em uma oficina séria e um mecânico de confiança, vamos colocar assim Em concessionária parece que eles fazem tudo um pouco mais assim a toque de caixa Com um serviço mais padrão, entre aspas, e mais rápido Então eu tive olhando os valores pra fazer uma revisão aqui em Goiânia O que que é trocado, o que que não, o que que eles fazem na moto ou não E pelo que eu percebi aqui, com uma faixa aí de 180 reais, né Eles fazem a desmontagem aí da moto inteira, com exceção do motor, né E checa tudo, bucha de balança, rolamento, a bengala desmonta, troca óleo, faz regulagem de válvula Enfim, dá uma geral, entre aspas E a minha dúvida é essa, uma moto aí que tá com 18.000 km, entre aspas, que passou na Yamaha com 10.000 É válido eu fazer uma revisão dessas? Eu aguardo um pouco mais? Eu faço uma vez ao ano? Eu faço de um km em um kmx? O que que o senhor me aconselha? E só pra ficar claro, tio Chico, eu tô falando de revisão pra uma moto que é particular E que tá fora da rede de concessionária, tá Quando eu comprei minha cross aí, ela tava na garantia ainda da Yamaha Só que eu, por opção, preferi sair, né, por opção minha mesmo Então é uma coisa assim, revisão e cuidado de particular mesmo Tá Filipão, eu vou dizer aqui o que eu pratico Eu troco óleo a cada 3.000 km Óleo, filtros, tudo a cada 3.000 km Ou 6 meses, tá Nas minhas motos Cada 3.000 km ou 6 meses Como eu não consigo rodar com todas Muito No ano Então eu não faço aquela 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 revisão brutal, né Aquela completona Eu só faço esse tipo de revisão nas motos que eu viajo Por longas distâncias Tipo A Interceptor passou por isso E a Himalaya Então essas duas que eu fiz longas viagens Passaram por esse tipo de revisão Tá A Himalaya vai passar agora Lá em Campinas Antes de eu chegar lá Eu não sei ainda quando é que eu vou fazer a viagem Mas eu já alertei lá o pessoal O Filipão, que é o gerente lá Já falei com ele Os caras vão desmontar a moto Quadro elástico A zorra toda Porque eu quero exatamente a moto Filé Por quê? Porque já tem um ano que eu não viajo com ela A Interceptor passou pela revisão Pós-viagem Eu fiz uma viagem Num tiro aí de 8 dias Eu fiz quase 4.000 km Então quando você faz uma viagem longa assim Aí Fez uma viagem longa Não precisa esperar o ano todo E aí você já leva pra fazer aquela revisão brutal Por quê? Cara, você rodou muito Pegou vários tipos de terreno Detrito, sujeira Então quadro elástico Tá precisando de uma geral Então eu sempre depois de uma viagem muito longa Eu faço a revisão top Topzera, velho Troco óleo Verifico quadro elástico Lubrificar tudo, cara Abrir caixa de direção Tudo Ah, mas não precisa Não interessa Faço viagem longa Eu peço isso E a RL Motos Meus patrocinadores fazem isso E quando tem Quando a moto fica De ano em ano Eu faço uma revisão top Pra engraxar a moto Eu fiz agora na Chiquinha A revisão anual Que é pra engraxar Caixa de direção E fazer a lubrificação geral da moto Tudo Lubrificar tudo Cabo de embreagem Então uma vez por ano Então uma vez por ano Mesmo que eu não viaje Faça viagem longa Uma vez por ano Eu coloco a revisão top Pra engraxar e lubrificar Entendeu as situações? Então a cada 3 mil quilômetros Ou 6 meses Eu troco óleo Porque óleo Ele tem que ser trocado A cada 6 meses E no meu caso Eu escolhi 3 mil km E eu preservo Minhas motos assim Eu não faço Nunca troca Com 5 mil Com 10 mil Nunca Eu não tenho essa coragem Por mais que Harley diga Você troca de 10 em 10 mil O óleo é motu Só usa o motu Na minha moto RL Motos Só usa a motu Ainda assim Eu não faço troca De óleo A cada 10 mil Nem 5 mil É a cada 3 mil Religiosamente Tá Ou 6 meses E no caso De viagem longa Eu voltei Da viagem longa Vem revisão top Desmonta tudo Lubrifica tudo Limpa tudo Faz o engraxamento Completo da moto Ou Se eu não viajar Com a moto Eu faço uma revisão Top por ano Beleza? Eu sempre faço isso E no caso Da Crosser Cara É uma moto legal Não é cara De você fazer Uma revisão top Então Se você viaja Muito Filipão E fez uma Uma viagem longa Com ela Que eu acho Que não é nem moto Para viagem Mas No seu caso Se você usa mais Na cidade Cara Uma Uma revisão top Por ano Uma revisão top E a cada 3 mil Km Faz a troca De óleo Filtro E Tudo Tá Cada 3 mil Km E é isso E pra quem Tá assistindo Que a moto Tá na revisão Se for uma Yamaha Ou Honda Passou Passou dos 10 mil Km Na minha opinião A moto Não apresentou Vício oculto Problema crônico Nada Pode sair da garantia Honda Ou Yamaha Moto japonesa Honda Yamaha Kawasaki Passou dos 10 mil Km Tá ficando Apertada a garantia Tá ficando caro A manutenção Pode sair Deixa com Mecânico de confiança Agora Não tem mecânico de confiança Consegue pagar As revisões Deixa na autorizada Se mantenha na garantia Não tem dinheiro Tá ficando apertado Tem um mecânico Bom mesmo Mecânico top De confiança Depois dos 10 mil Km Se a moto Não apresentar Nenhum tipo de Vício oculto Defeito crônico Cara Pode tirar da garantia As motos japonesas São muito boas Todas Suzuki Kawasaki Yamaha E Honda Se for outra marca Por exemplo Royal Fica na garantia Até o fim Qualquer moto Fabricada na Índia Qualquer uma Qualquer uma Fica na garantia Até o fim Por que? Porque o controle De qualidade indiano Não é Não é Nem Chega nem aos pés Do controle de qualidade Japonês Não é que eu estou Desqualificando as motos Indianas Não é isso Mas é notório Que o controle de qualidade E a qualidade Das motos Construtiva Das motos indianas Não se compara A qualidade construtiva A de uma moto japonesa Tá Então Para quem tem moto indiana Fabricada na Índia Fica até o fim Da garantia É o meu conselho Tem moto japonesa Não apresentou problema Fica até os 10 mil Não vai ter BO Com o mecânico de confiança Tá E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E aí E aí E aí E aí